Vamos descansar aqui guarda tujo, vamos descansar aqui guarda tujo Vamos swing, vamos swing mais um Vamos descansar aqui guarda tujo o amor Que coração te venha E rsну... Depois assim por que o feminino O que você quer? Você não precisa levar. No país de Haiti, Pastor Jonas Foi bloquido, Foi bloquido, Foi bloquido, Foi um tremendo. Mas o que você quer dizer, Pastor Jonas, ele ganhou 300 dólares. O que você quer dizer? R$1,500. Agora eu estou com a motocicleta, Mme Fio Maléa. R$1,500. R$1,500. O que você quer dizer? Você vai profitar de isso. Amém, 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 amém. Eu vou ouvir uma música para dizer R$1,500. R$1,500. Amém. 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 Amém.